Olá pessoal aqui é Fábio com o canal Curioso, minha gente hoje vamos saber mais sobre essa história que é a lenda do velho do saco de onde foi que ela surgiu e como começou essa lenda, vamos saber mais sobre essa história mas já se inscreve no canal, deixa seu joinha, seu comentário e vamos embora para o vídeo O velho do saco ou o homem do saco é uma figura mitológica semelhante ao bicho papão é tratado como um homem com um saco nas costas que carrega criança mal criada ou criança que não trata bem os pais né a variante dessa figura aparece em todo o mundo, principalmente em países latinos como Espanha, Portugal, Brasil e países da América Espanhola onde é conhecido como ombro do costal, ombro do saco e na Europa Oriental lendas semelhantes são encontradas no Haiti e em alguns países da Ásia eu sei que quando eu era criança já ouvi minha mãe falar muito sobre essa história do velho do saco ela dizia fique quieto senão eu vou mandar o velho do saco vir me buscar mas continuando, na Espanha o ombro do saco geralmente é retratado como um velho malvado impossivelmente feio e magro e que come as crianças que se comportam mal é o intuito do pai, é dizer que o velho do saco vão levar eles caso eles não se comportam o assassinato do menino Bernardo Gonzales Barra por Francisco Leona Romero Engador no ano de 1910 deu origem a esse termo no país porque os sequestradores usavam um saco de balas para levar as crianças no Brasil o homem do saco é retratado como um homem adulto, alto e imponente geralmente na forma de um vagabundo que carrega um saco nas costas e recolhe crianças desobedientes para fins nefastos no Chile e na Argentina, particularmente na zona sul austral é conhecido principalmente como Elvejo del Saco e pessoal, e essa é a origem do velho do saco uma lenda bastante conhecida no nosso país e em outros países ao redor do mundo aqui no canal O Curioso nós também temos outras lendas bastante conhecidas que é a lenda do Botucor de Rosa, a lenda do Lobisomem e outras vendas, se você quiser é só dar uma pesquisada que você vai achar e encontrar muitas outras vendas muito interessantes aqui no nosso canal para vocês então pessoal, o vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado não se esquece de se inscrever no nosso canal, de deixar o joinha deixa aqui no comentário indicação para o próximo vídeo que isso vai nos ajudar bastante quando se inscrever, ativa o sininho das notificações valeu pessoal!